Hoje eu estou aqui para falar de violência processual. A gente conhece alguns tipos de violência descritos na Lei Maria da Penha. A gente tem violência física, violência sexual, violência psicológica, violência patrimonial, violência moral. E a gente não pode deixar de falar da violência política. A gente sabe que é difícil termos mulheres na política. Elas hoje fazem parte, nós fazemos parte da política por uma questão de cotas. Muitas vezes a gente tem dificuldade com o orçamento e muitas vezes a gente morre. Então, Marielle presente. E temos também a violência institucional. A nossa querida Glícia falou da violência institucional e hoje as falas estão convergindo. Desde ontem, que bom. E pensando no poder judiciário como uma instituição, dentro dele a gente tem a violência processual. Então, minha fala aqui hoje é a título de convite. Eu convido a todos os advogados e advogadas aqui presentes a não praticarem a violência processual. Eu vou explicar o que é, acho que muitos sabem. A gente não pode permitir que façam. A gente não pode praticar. E a gente tem que advertir toda vez que um colega praticar, um defensor, um promotor, um juiz, qualquer outro auxiliar da justiça. Eu não posso deixar de falar de algumas falas de ontem, que têm convergência com a minha. A doutora Maria Berenice Dias, ela ressaltou que a gente está aqui para provocar mudanças. E hoje eu estou aqui fielmente cumprindo esse papel. E a doutora Andréa Pachá, ela ressaltou a importância do nosso papel de trazer para a nossa responsabilidade a pauta das desigualdades. É muito importante. Pelo curto tempo hoje, eu só vou falar da desigualdade de gênero, mas eu não posso deixar de falar de outros marcadores tão importantes, que é classe e raça, por um motivo óbvio. E lembrar que mulheres negras sofrem, são vitimizadas 66 vezes mais do que mulheres brancas. Então a gente precisa ficar atento às desigualdades. Embora nós mulheres sejamos pessoas humanas, foi preciso que a ONU declarasse isso expressamente. Então, lá na Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres, a CIDO, em 1979, que o Brasil ratificou em 1984, a gente teve os nossos direitos humanos declarados expressamente como se não fôssemos humanas. Uma subcategoria de humanos. E, embora a gente tenha a legislação garantindo os nossos direitos, a lei não é capaz de resolver a violência de gênero. A gente precisa mudar a nossa cultura, é uma questão cultural. E, na nossa cultura, atribuem valores ao feminino e ao masculino. Então, dizem que nós estamos limitadas à esfera privada, que nós somos pessoas passivas, que a nós foi atribuído o cuidado. E aí o Conrado Paulino falou que o cuidado tem gênero, e ele acertou em cheio. E essa questão do cuidado, ainda quando a mulher trabalha fora, muitas vezes ela tem profissões que refletem o cuidado. E, por conta desse conjunto de valores e atribuições que nos dão, criaram-se os estereótipos de gênero. Os estereótipos seriam umas visões generalizadas sobre determinadas características de um determinado grupo. E aqui, no caso, estou falando de mulheres. E a violência processual é traduzida numa atividade jurisdicional pautada em estereótipos de gênero. Isso é um problema para a gente. Então, como o nosso congresso é um congresso do direito das famílias e das sucessões, eu vou falar de violência processual na nossa área de atuação. Mas a gente consegue visualizar isso em outros casos. Por exemplo, num caso de estupro, a gente tem a dúvida em relação à declaração da vítima, a gente tem a supervalorização de atos anteriores à violência, que roupa vestia, por onde andava, que hora andava. E, recentemente, a gente teve um caso emblemático, que é o da Mariana Ferrer, que acho que deixou isso muito claro. Ela foi violentada processualmente, ela foi violentada na audiência. Então, na nossa área de atuação, a violência processual é mais sutil e, portanto, mais perversa. A gente tem violência processual nas ações de alienação parental, quando uma mãe é declarada histérica, destemperada, incapaz de cuidar desse filho, acusada de alienação. A gente tem violência processual quando tem um alimentante que tem recurso econômico, mas não quer alimentar seus filhos e, por isso, ele pratica violência psicológica e moral contra a mãe que está num momento vulnerável. A gente tem violência processual quando a gente tem uma partilha de bens em que a mulher não consegue administrar aluguéis, administrar ações porque é incapaz de gerir o patrimônio, quando o julgamento considera isso. A gente tem violência processual quando as varas de família não se comunicam com as varas de violência doméstica. Isso é uma violência. Quando a vida da mulher é exposta num processo porque ela não pode ficar com a guarda porque ela sai de noite, porque ela bebe, porque ela se diverte, como se uma mulher-mãe não pudesse ser mulher. Quando uma mãe perde a guarda porque permitiu que seu filho participasse de um ritual de iniciação no candomblé, e eu não fecho os olhos para a intolerância religiosa, mas existe a figura da boa mãe. E, então, no direito das famílias e das sucessões, nós temos muitas violências processuais. Inclusive num caso de inventário, em que a omissão do adiantamento da herança para um herdeiro homem, a omissão desse adiantamento de herança. Então, ontem a André Pachá falou do perigo da neutralidade. Houve um tempo que a gente precisava que o poder judiciário fosse neutro, que ele estivesse distante das partes, que ele fosse imparcial. E hoje a gente precisa de uma neutralidade em que o poder judiciário se aproxime das partes. As partes são importantes para o processo. E a especularidade dessas partes também. A gente precisa de imparcialidade, mas no sentido de que essa imparcialidade cuide também da subjetividade de quem julga. O juiz precisa se aproximar dessas partes. Então, é por isso que, no ano passado, o CNJ editou um protocolo de julgamento com perspectiva de gênero, citado ontem pela nossa querida doutora Silvia. Ela falou do protocolo. É uma política pública de enfrentamento à violência contra a mulher no poder judiciário. E um incentivo à participação feminina no poder judiciário. Porque não pode haver nada sobre nós sem nós. A gente tem que estar lá também. Então, esse protocolo é muito importante. Ele é como se fosse um manual de boas práticas do poder judiciário com as lentes de gênero. O protocolo fala de outras lentes também, mas hoje a gente está falando aqui de gênero em especial. Mas, infelizmente, muitos profissionais desconhecem o protocolo. Tem colegas que nunca ouviram falar do protocolo. Tem juízes que não se utilizam do protocolo. E ele é um caminho para a gente diminuir a violência de gênero. Porque a violência processual é um tipo de violência de gênero. A gente não pode permanecer nesse lugar. Dentre 83 países, o Brasil é o quinto que mais mata mulheres. E, sendo esse congresso também um congresso internacional, eu preciso dizer que esse protocolo ele foi editado, baseado num protocolo de julgamento com perspectiva de gênero do México, que foi condenado. E houve a determinação da corte inteira americana de que eles editassem esse protocolo. Só que o México é um país que mata mulheres por ano na mesma quantidade que o Brasil mata em 16 dias. A gente precisa ter essa sensibilidade. Como a Glícia convidou a todos aqui hoje a refletir, a chorar também, mas a refletir, que a gente reflita sobre isso. A gente precisa pensar em gênero. Então, aqui, meus colegas, eu deixo o convite para que vocês obedeçam o protocolo. Se não conhecem, conheçam o protocolo, obedeçam, exijam que outros obedeçam. Esse protocolo, ele fala de todos os atos processuais. Então, numa audiência, respeitem a mulher advogada. Não interrompam uma mulher advogada. Deem preferência para uma mulher advogada ou para uma parte que seja mulher, se for lactante ou gestante. Respeitem as mulheres nos autos do processo. E exijam que todos façam o mesmo. Eu vou encerrar. É cumprir o tempo protocolar, mas eu quero deixar aqui um questionamento de quem sabe, num próximo congresso, a gente trate também da perspectiva de raça. Eu acho que a gente precisa pensar nisso também. E aí eu queria que vocês, depois, percebessem. Às vezes, a gente precisa perceber ausências. Às vezes, a gente não se dá conta do que acontece à nossa volta. E aqui eu vou deixar um questionamento. Na mesa de ontem, na mesa de hoje, na mesa que vai haver amanhã, quantas pessoas pretas passaram por aqui? Nessa plateia, quantas pessoas negras estão aqui? Eu queria que vocês se questionassem. sobre isso e que a gente possa tratar disso num próximo congresso. Muito obrigada. Aplausos. 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 Aplausos.